Hoje vou estar mostrando o terceiro vídeo da série Sussuí, um cemitério da década de 30. Que interessante, por que tantos mortos? Andei pesquisando um pouco sobre o Sussuí, Sussuí vem de uma palavra indígena, que significa Rio dos Veados, e em 1940 teve um surto de malária em Sussuí, e onde ocasionou a morte de muita gente, centenas de pessoas foram contaminadas pela malária, e com isso dezenas de pessoas morreram, e por isso a quantidade de mortos num período só em Sussuí. Hoje vou estar mostrando as ruínas desse cemitério antigo que fica em Sussuí, encerrando vamos dizer assim, a série que eu fiz em Sussuí. Estou mostrando para vocês no vídeo esse cemitério abandonado, vem comigo, vamos lá, vamos nessa aventura. Sussuí. 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 E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma aventura, nós estamos agora, vamos estar fazendo uma pesquisa aqui no antigo cemitério de Sussuí, um lugar abandonado, dizem que é da década de 30, olhei aqui e realmente não achei data, não achei nada que justificasse a data antiga, só pelos moradores mais antigos, pesquisando na internet e a gente poderia ter uma noção mais ou menos. Andei em tudo quanto é lugar e não achei nada, nada que identificasse uma data desse local. Beleza pessoal? Vem comigo nessa aventura aí, vamos lá, vamos continuar a pesquisa aí. Essas palmeiras restaram aqui do cemitério, é onde marca o limite dele, depois é só a plantação de soja, como vocês veem ó, tá cercado por soja, o pessoal junto aqui dos canais, os canais aqui parceiros né, gravando ali tá o nosso companheiro Miguel, canal Miguel e Seus Aventuras ó, tá ali o promoter branco, o Valdir ali com a Luciana né, o Valdir do canal Mistérios, tá aqui também participando hoje dessa filmagem, que negócio interessante isso aqui hein, ah eu acredito que não vai durar muito tempo isso aqui não hein, o mar tá tomando conta de tudo né, nos vídeos que eu vi na internet e tá bem, a situação aqui tá bem melhor né, vai ser mais um pássaro lá hein Miguel, é um carcarado né, cachorro linda da coruja ó, nossa que legal cara, que legal branco, por isso que elas tão nervosas, que legal, que que aquilo ali é uma cova, nossa véi, véi do céu, quase pisei no buraco aqui véi, meu Deus do céu, vamos pra lá, olha lá Luciana, vai comer tudo, cuidado, o cachorro corre lá Luciana, corre lá Luciana, corre, ele pega o presunto, meu Deus do céu, tamo sendo atacados aqui, tamo sendo atacados aqui, olha aí Luciana, cuida aí Luciana, o cachorro, nossa, cadê, nossa, é louco, ó, a coruja não tá gostando aqui da minha conversa aqui ó, provavelmente deve ter ninho aqui, mas, tô arriscando aqui ó, ó, e olho nela aqui hein, nossa, muito antigo mesmo, esses troços da capela ó, ó, tudo já tá, tá bonito não, o ambiente é pesado hein, o ambiente é pesado mesmo, ó, coisa sinistra gente, vamos entrar aqui pra dentro, ver se tem cobra, esqueci de trazer a perneira hoje, tem um ninho aqui, essa é a prabeza da corulha, Sussuí pessoal, tamo em Sussuí, mostrando o cemitério antigo pra vocês ó, muito antigo ó, cheio dessas placas aqui ó, provavelmente cada, vai ser uma cova, mas não conta o cachorro sinistro, pareceu, derrubou a, a cruz ali ó, o pit stop da turma aí ó, nós estamos aqui hoje em Sussuí né, estamos pesquisando aí, essa cidade, uma cidade muito antiga, eu acredito que seja da década de 30, esse cemitério nós estamos aqui também, da década de 30, vamos ver o Miguel ali ó, Miguelzinho do canal, Miguel e suas aventuras ó, tomando seu cafezinho, só tomando sua coquinha ó lá, pãozinho bem recheado, que coisa linda em Miguel, gosta Miguel? Tá bom, ó o Valdir aí do canal Mistérios, é ó, tá aqui ó, nós estamos aqui também hoje com a participação do Promoter Branco, vai ser o cameraman aqui da equipe, tá aí ó, tamo junto aí ó. Tchau, tchau.